Amo estas máquinas, que me amam, que se deitam aos meus pés e me espreitam as horas no fundo dos olhos e me escrutinam os medos. Estranhas máquinas de pelo sintético e entranhas de fios e fibra e nanocircuitos, que nos roçam as pernas e nos percorrem a extensão dos nervos, os líquidos cináticos, a delicada ponta entre os hemisférios, a vibrante e química e trópica explosão, a partir das veias vermelhas da verde ervilha da hipófise, e nos exigem alma. Abomino estas máquinas, fábricas de montagem fordiana de sapientes proposições, flops, sentenças sobre amizade, astrologias, o amor e coisas assim, como se tivessem condensado a essência de todas as bibliotecas, e fragmentos, paradoxos, dogmas, heresias, e mistérios, mitologias, e pedaços alien de céu, em dez, ou cem, ou mil chavões tão lúcidos de tudo, tão ignorantes de nada, essa sapiência tão web, tão info, tão down, tão up, tão solidárias estas máquinas, tão revolucionárias de revolução nenhuma, tão ultra, tão pós, tão in, tão cientes do cósmico amor universal, celestial, retangular, viral, circular, andrógino, transgénico amor. Abomino estas máquinas que amo e que me amam, abreviadíssimas, pontualíssimas, seletas, serreantes, coletâneas, todas as coisas, tão amigas dos bichos, dos glaciares, dos aborígenes, tão defensoras dos novíssimos circuitos transplantes éticos, tão planetárias, planantes, planas, tão poéticas nas suas amplas microfotónicas janelas, tão photoshop nos seus palácios de cristal, e tudo, tão tudo, tão nada de nada, tão perfil, bom dia, smiles, corações, eventos, e coisas assim, clique boa noite, clique tão lindo, e elas e eu, tão virtuais, reais, virtuais, no centro do centro da capital disseminada do mundo em ruínas, adormecer o coração real, virtual, coração, e a morrer devagar, a morrermos devagar, tão inteligentes, tão próximos, tão autómatos, tão sozinhos, a morrer tão depressa, tão depressa que morremos.